Música 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 O que tu abuela não quiera, e o que eu trago é amor. Não me pegue, não me pegue. O que tu abuela não me pegue, não me pegue. O que tu abuela não me pegue, não me pegue. O que tu abuela não me pegue, não me pegue. O que tu abuela não me pegue.